Vem novinho, vou fazer o que tu gosta Vou descer rebolando na cabeça da piroca Vou te arranhando, te deixando arrepiado Vou gemendo gostoso, te deixando excitado Vou gemendo gostoso, te deixando excitado DJ tá tocando e aspirando a se amar DJ tá tocando e aspirando a se amar Dora buxora, 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 bu No seu garoto eu vou sentar, gostoso, no seu garoto eu f... Senta, penta, 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 porra Penei novinho, vou fazer o que tu gosta Vou descer rebolando na cabeça da piroca Tô doido e se rebolando na cabeça da piroca Vou te arranhando, te deixando arrepiado Hoje, venho gostoso, te deixando excitado Hoje, venho gostoso, te deixando excitado DJ, 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 DJ Tá tocando e as piranhas se amar Tora busora busora, busora busora, 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 buceta Sarra busara, 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 buseta Taca busaca, 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 buceta por cima da vara Jola buceta, sarra buceta, taca buceta por cima da vara Jola buceta, sarra buceta, taca buceta por cima da vara Tudo descer revolando na cabeça da piroca Eu vou sentar gostoso no seu garoto Eu vou sentar gostoso no seu garoto Venta, 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 porra Venta, 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 porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra Claro que é, porra